Olá, meus amores, sejam bem-vindos à aula de História do Ceará. A gente vai fazer aqui a nossa correção. Vocês lembram que a correção, que a atividade, na verdade, ela foi feita para ser feita no caderno, né? Que foi sobre aquela partezinha ali, reflexão em ação, da página 19, né? Que eu vou até aproximar aqui. Que eu até expliquei para vocês que a gente fazia essas três primeiras e a última, né? Respondia as três primeiras e a última. Então, aqui todas são respostas pessoais, né? Você deveria ter escrito no caderno o que aconteceu ontem. Aí você ia dizer o que aconteceu no dia de ontem. Escrever lá o que aconteceu no dia de ontem, o que você lembrava, né? O que você fará amanhã? Você ia dizer o que você sabia que você ia fazer amanhã de escrever. Na terceira questão, você ia colocar como você sabe o que aconteceu ontem e o que acontecerá amanhã. Então, você vai dizer como é que você sabe, né? Ah, porque eu lembro, eu lembro do que aconteceu por conta da minha memória, né? Por isso que eu lembro. Como é que você sabe o que vai acontecer amanhã? Porque eu estou seguindo uma rotina, algo do tipo. E a gente pula essas duas, né? Aqui. E na sexta você vai falar como posso medir o tempo. Por que o tempo é importante? Você vai dizer como é que você pode medir o tempo. A gente pode medir o tempo, gente, por hora, por um calendário, né? A gente mede o tempo através desses elementos, né? E por que é importante medir o tempo? Pra gente poder marcar pontos importantes, fatos importantes, né? Pra gente poder marcar pontos importantes, pra gente poder dizer que tal fato aconteceu em tal dia, em tal hora, certo? Só pra marcar fatos. Ok. Mas aí é a sua opinião, certo? Eu estou dando aqui dicas de resposta, certo? Vamos entrar aqui, gente, na nossa próxima aula, nosso próximo conteúdo, que é de contagem do tempo. Que é da página 20 e 21, certo? A gente tem dizendo assim. Como você percebeu, na nossa vida aconteceram diversos fatos que são importantes para construir a nossa história. Uns aconteceram há mais tempo, outros há menos tempo. Por isso, quando contamos a história da nossa vida, procuramos citar o dia, o mês, o ano e o ano em que os fatos aconteceram. Quando nos referimos a períodos longos da história, podemos usar o ano. Mas quando escrevemos uma carta, precisamos usar o dia, o mês e o ano. Existem alguns instrumentos que são utilizados para medir o tempo, como o relógio, o calendário, a ampulheta. E aqui a gente tem o relógio, que mede o tempo em horas, o calendário, que mede em dias, mês e o ano. E a ampulheta, gente, que ela também vai medir por hora, tá? Por minutos e por hora. Não é muito usado hoje, mas já foi muito usado há muito tempo atrás. Quando fazemos aniversário, completamos mais um ano de vida, que corresponde a 12 meses. Se você tiver 10 anos de idade, você tem uma década, ou seja, um período de 10 anos. No livro de história, você encontrará a palavra século. O que é um século? É um período de tempo composto por 100 anos. Assim, quando estudamos um fato ocorrido há mais de 2 séculos, podemos também dizer que ocorreu há mais de 200 anos. Então, quais são os pontos importantes aqui? Que um ano, gente, é igual a 12 meses, certo? Uma década é igual a 10 anos. Um século é igual a 100 anos, certo? A gente sempre vai encontrar essas informações em alguns fatos históricos, né? Que, em geral, aconteceu há 3 décadas atrás. Ou seja, foi há 30 anos atrás, né? 3 décadas, você vai pegar o 10 e multiplicar por 3, não é isso? Então, é só para vocês pegarem esses fatos importantes aí, tá? Fique sem isso aí na cabeça. Fique sem isso aí na cabeça. Usamos ainda o termo milênio para períodos de mil anos. Desse modo, podemos dizer que estamos no terceiro milênio. Como assim? De acordo com o calendário cristão, até o ano 2011, passaram-se 2 milênios e 11 anos do nascimento de Cristo. Para identificar um século, a partir de uma data qualquer, podemos utilizar operações matemáticas simples. Então, a gente, o milênio, né, já é o período de mil anos. Então, uma década é 10 anos, um século é 100 anos, um milênio é mil anos. Aqui, ó, para a gente entender como é que a gente classifica aí o século, a gente faz o seguinte, ó. Primeiro, ao examinar um ano que termina em dois zeros, a gente corta os dois zeros, né? E o século corresponderá aos primeiros algarismos à esquerda desse número. Então, por exemplo, aqui, se a gente tem o ano 100, né, o que a gente faz? A gente terminou em dois zeros, né? Você corta os dois zeros e você vai ter o 1. Isso significa que o ano 100 pertence ao século 1, certo? Aqui a gente tem o ano 1800, né? 1800 também termina com dois zeros. O que você faz? Você corta os dois zeros e você fica com 18. 18 significa, gente, que o ano de 1800 pertence ao século 18. O século, ele sempre vai ser representado por algarismo romano, tá? Esses algarismos aqui. Gente, já se você está examinando um ano que não termina em dois zeros, você vai desconsiderar a unidade à dezena, se houver, e some 1 ao restante do número. Então, o que você vai fazer? Você vai desconsiderar a unidade, a unidade é o último número e a dezena é o que vem depois. Você vai desconsiderar, você vai cortar eles. Então, aqui eu tenho o ano 1001, tá? Então, eu vou cortar o 1 e vou cortar o zero. O que é que sobrou aqui? Sobrou 1, não é isso? Isso significa que o ano pertence ao século 1? Não. Porque aqui você tem que fazer com esse número que sobrou, você vai somar mais 1. Então, é 1 mais 1. 1 mais 1 é igual a 2, isso significa que o ano de 1001 pertence ao século 2, certo? Já tenho aqui o ano 5. O ano 5, o 5 já é uma unidade, então eu vou cortar. Sobrou o quê? Sobrou nada, né? O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse zero e vou somar com 1. É isso, sempre somo o que sobrou com 1. Somei com 1, fiquei com 1, né? Zero mais 1 é 1, isso significa que o ano 5 pertence ao século 1. E aqui, o ano de 1801, eu vou cortar a unidade, a dezena, né? Cortei aqui, cortei o 1 e o zero, e sobrou 18. Isso significa o quê? Que eu vou pegar esse 18 e vou somar com 1. 18 mais 1 é 19, isso significa que o ano de 1801 pertence ao século 19, certo? Aqui, gente, a gente tem, né, uma tabela com os anos, né? Depois, se vocês quiserem ter o livro de vocês, vocês podem dar uma olhada. A gente tem aqui explicando, né? De 1 até 100, né? Do ano 1 até o ano 100 é século 1. Do ano 101 até o ano 200 é século 2. E assim vai, tá? Se vocês quiserem dar uma olhada depois, certo? E aqui, gente, a gente tem atividade, são só duas questões, tá? Lá no livro vai ter lá embaixo alguma coisa de pesquisa, né? Vai ter relação à pesquisa, mas não precisa fazer, tá certo, gente? É só, por isso que eu coloquei o foco aqui. Somente a questão 1 e a questão 2, tá? Não precisa fazer a pesquisa, certo? Da página 22, questão 1 e questão 2. Somente, certo? Não vale a pena a gente fazer a pesquisa agora, né? Mas na frente a gente vai começar a fazer as pesquisas, vai colocar essas pesquisas em dia, tá certo? Então é isso, meus amores. Se vocês tenham gostado da aula, leiam de novo o conteúdo, façam a atividade questão 1 e questão 2, certo? Se cuidem, um beijo e até a próxima aula.